Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, tem até uma sumida aqui, não consegui gravar muita coisa para poder adiantar. Eu estou gravando como é que está sendo a organização, preparação de alguns itens aqui para o aniversário da Manu, então se você não assistiu provavelmente já tem aqui no canal o vídeo da primeira parte, tentando organizar algumas coisas por aqui. E aí eu tive que acelerar o processo aqui, porque senão não ia dar certo, mas agora estou mexendo com a parte de papelaria, vou mostrar para vocês ali, estou mexendo com a parte de papelaria, já montei todas as caixinhas, agora só falta colocar os lacinhos e depois coloco os doces, eu vou mostrar para vocês mais ou menos por cima como que ficou, como que está aqui. Olha gente, ficou muito legal assim com os lacinhos, achei que ficou muito legal esse lacinho mesmo. Eu estava na dúvida desse daqui, todo pink, e aí eu coloquei lá no Instagram para a galera votar. Se você não me segue no Instagram, me siga, eu vou deixar o meu arroba bem aqui para vocês, me segue lá. E aí eu postei para o pessoal me ajudar a escolher qual lacinho, eles escolheram esse aqui e ficou muito legal, gente. Ah, eu achei que ficou muito fofinho. E eu confesso para vocês que eu achei o máximo essa opção, o máximo essa opção de personalizado, porque foi muito rápido, muito prático para estar montando, eu já não estava com muito tempo, então os personalizados de papelaria já estão todos montados, só falta colocar os lacinhos em algum, porque ou eu edito, ou eu gravo, ou eu faço alguma coisa, enfim. No vídeo da montagem não vai ter a montagem dessa caixinha, porque não tem segredo, é muito simples. Não vai ter a montagem dessa caixinha, porque mais ou menos a Manu me ajudou a montar no vlog anterior, então se você não assistiu, assista o vlog anterior a esse, que a Manu, a Manu praticamente que montou, eu achei o máximo que ela pôde ajudar, né, que ela queria porque queria ajudar a montar as coisinhas dela. E aí ela me ajudou a montar, e aí eu nem gravei a montagem desse, que é muito simples, e aí eu deixei lá mais ou menos como que é, para vocês terem uma noção, deixei a Manu ajudar e coloquei no vlog, e aí dá para vocês terem uma noção mais ou menos. Então se você não assistiu esse vlog, vai lá e assista, que está super divertido, inclusive acabou mostrando aqui o nosso dia a dia, o nosso dia quando a gente está aqui na fazenda, mais ou menos como que é. Como que é o nome dela? Fala para a Dinda. Lempia. 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 E como que é o nome dele? Seu Pudu. Seu Pudu. Seu Pudu. Vocês querem a real? A real está aqui, gente. Olha o tanto de lixo, de lixo não, é, lixo né, o tanto de folha e galho que foi arrancado, o galho seco. Meu Deus, a gente está limpando aqui o quintal, para o aniversário da Manu, né, para ficar mais, para a gente poder estar vendo direito, poder estar organizando as coisas, ver onde é que vai colocar cada coisa aqui, enfim. E aí está juntando tudo aqui, os lixos, é, recolhendo as bananeiras também, porque a bananeira depois que ela dá o cacho, ela acaba perdendo o pé, né, você tem que cortar, então tinha muito pé caído já, e está arrancando essas folhas secas, tem bastante coqueiro ali que, vamos tirar uns cocos, é, tirou os cocos para poder tirar a água, mas já está bem, bem limpinho aqui, já ficou bem melhor, aí está dando uma ajeitada aqui, hein, meu povo? Ah, o que é isso, Manu? Ah, nasceu? Ah, nasceu do ovo, e chocou. Chocou? Não acredito! A casca do ovo, e aí ele nasceu. Saiu da casca do ovo? Oh, meu Deus, e nasceu muitos? Nasceu muitos. Ah, meu Deus. Eu vou lá, aqui, tá. Ei, espera aí. Manu! Ah, meu Deus, olha que fofinhos. Enquanto isso, Manu passeia com seus bebês. Olha o teu! Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pai, aí você abandona seus filhos? Terminei as bandeirinhas. Renderam 800 bandeirinhas, né? E eu não tenho certeza porque eu não abri ainda, mas nas minhas contas deve ter dado cerca de 120 metros, por aí. É, porque cada uma, cada bandeirinha aqui tem 15 centímetros, e o intervalo entre elas também é de 15 centímetros. Então, rendeu muitas bandeirinhas. Mas aí, depois, quando eu abrir, eu mostro pra vocês direitinho. Ai, meu Deus, olha o que chegou aqui, hein? Chegou uma caixa muito esperada. Olha o por tantos lugares que essa caixa passou até chegar aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem aqui é a fantasia da Sky, a fantasia da Manu. Aqui, a gente não encontrou essa fantasia e ela queria muito ver dentro dessa capinha, mas eu vou gravar em outro vídeo pra vocês. É só pra mostrar por cima mesmo. Essas forminhas eu não encontrei da Decora Doces, então eu tive que pegar lá na capital. Aí minha amiga mandou pra mim. E aqui tem bastante coisa pra poder estar colocando nos balões, no balão surpresa, no balão gigante que a gente vai estar colocando. Bolhas, aqui um saco de peteca pra senhora se tá brincando. Ai, não, gente. Olha pra isso. Ai, meu Deus, a Maísa não existe mesmo. Aqui tava com bastante isopor, eu tirei só pra vocês darem uma olhada. Eu vou mostrar por cima, mas eu vou gravar um vídeo só sobre esses itens. Gente do céu. Ai, Maísa, você é demais. Nossa, meu Deus do céu. Eu não tenho palavras, palavras, literalmente. Pra agradecer e pra dizer o que eu tô sentindo. Gente, olha que capricho. Esse é o bolo da Manu. E alguns itens e biscoito que a Maísa mandou pra ela. Então, eu vou mostrar pra vocês só por cima, porque eu vou gravar o vídeo, tá? Esse aqui vai ser o bolinho fake da Manu. Aqui tá a velhinha. Olha, gente. Que graça. Olha que delicadeza, gente. Aqui, ó, tá vendo que tem o furinho? Não reparem a minha unha, porque tô mexendo com cola direto. Vem o furinho e a Maísa manda o pavio separado. Gente, olha esses balões desconstruídos. Esse aqui, no caso, é o último balão. É o topinho pra encaixar. Ai, não. Gente do céu. Ai, Maísa. Olha essa Everest, gente. Que graça. O paviozinho da vela vem aqui, ó, separadinho. Gente do céu. Aqui tá o topinho. Ó, meu Deus. Esse aqui tá todo embaladinho. Mas vocês vão ver ele no vídeo a respeito do bolinho fake. Sim, está o meu quarto cheio de coisa pra arrumar, pra... Não. Isso aqui nem pendurei ainda esse quadro, gente. Até dias. Aqui preciso gravar vídeo dessa caixa, vídeo daquela ali das bandeirinhas. Nossa. Me deu muita bandeirinha. Aqui tá meu outro tapete que eu quero lavar, porque eu quero tirar esse vermelho pra colocar aquele ali. Aqui tá uma pipa que eu tava testando pra ver, soltando com a Manu. Porque eu não queria muito brincar. E aí, é assim, gente. Aqui tá os personalizados também. Preciso gravar. Olha o jeito que a Manu colocou. Ela tira pra montar e olha o jeito que ela coloca. E é isso. Vamos lá. Lembra se eu mostrei direito pra vocês aqui fora, mas aquelas bananeiras, tá vendo? A quantidade de bananeiras não dava pra ver nem o pé da bananeira, porque tinha muita folha e muita bananeira já velha, que já deu fruto, né? E aí tinha que tirar. Mas agora olha como ficou bem limpinho essa parte aqui. Aí a gente vai começar a passar o cal nas árvores daqui a pouco. E também ficou... A gente tem que fechar lá a parte dos galinheiros, mas já ficou bem limpinho. Ali, acredito que não vai ter nada nessa parte. Mas pelo menos dá pra ver. Não tem tanta folha nem tanta sujeira. Mas já ficou bem melhor. Bem melhor mesmo. Conta aqui pro pessoal. Você tá muito animada pro seu aniversário? Tô muito animada! É mesmo? E você tá feliz? Eu vou mostrar a matinha pra ele, mano. Ah, sim! Ela quer gravar um vídeo, pessoal. Mais tarde a gente grava. Bom, agora eu vou arrumar aqui o cal pra gente tá pintando as árvores. Olha só, gente, como tá ficando. Até agora a gente só usou dois sacos, olha. Aqui a gente pintou várias coisas de cal e já tá ficando bem bacana. Ele fica meio escuro e aí quando vai secando... Ah, calma, aqui ainda falta terminar. Assim, ó, ele ainda tá molhado. Aí ele vai secando e vai ficando mais claro. Mas já ficou bem bacana aqui. Já pintei quase tudo. E é isso. Falta essas aqui. Mas aqui, só aqui você vê que já ficou bem legal. Você vê, né? O que um saco de cal não faz. Já faz uma diferença já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau